215 casas em Enaro foram destruídas pelos ventos fortes. A Autoridade da Proteção Civil do município de Enaro resistiu em provisório 215 casas destruídas por desastres naturais. O comandante operacional da Autoridade da Proteção Civil de Enaro, Inspetor Afonso da Silva, relatou que as habitações foram destruídas pelos ventos fortes decorridos entre o final de dezembro de 2022 e início de janeiro de 2023. Deste número, 2 casas foram totalmente destruídas. Entretanto, os dados não incluem os poços administrativos de Etubilico, Moubice e Atudo. Recorde-se que algumas famílias receberam já o apoio de emergência por parte do governo, enquanto as outras ainda estão no processo. Muitas plantações em Enaro foram também estragadas por fenômenos naturais.